Oi gente, bom, quem me segue no Instagram e no blog sabe que recentemente eu terminei de ler Harry Potter. Eu fiz resenha sobre todos os livros no blog, mas foi uma experiência tão surpreendente que eu achei que seria legal gravar um vídeo pra falar sobre como foi conhecer, enfim, esse universo que tanta gente ama. Então se você não viu os filmes, não leu os livros e não quer saber spoilers, é melhor parar por aqui. Se você já leu, então vem comigo pra gente falar sobre tudo que envolve esse universo tão mágico que a J.K. Rowling criou. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, que foi quando eu comecei a realmente ler, eu peguei o Harry Potter emprestado, o primeiro livro, mas eu nunca fui fã de fantasia, até hoje não sou, então eu acho que eu já comecei a leitura na má vontade e no engrenou eu abandonei o livro e simplesmente entendi que Harry Potter não era pra mim. De lá pra cá vieram todos os livros, os filmes, Harry Potter virou um fenômeno e eu continuei a ler tudo isso. Nunca tinha assistido um filme, nunca tinha lido um livro inteiro e ia fugindo dos spoilers na internet porque eu acho que eu sabia que algum dia eu ia querer ler. E aí eu percebi que tinha pessoas de perfis muito diferentes que gostavam muito de Harry Potter. Então eu comecei a ficar curiosa, claro, e também intrigada porque eu comecei a pensar sobre o que essa história tinha que podia conquistar tantas pessoas, conquistar tanto, tantas pessoas e pessoas tão diferentes. E foi aí que eu falei, não, eu como leitora assídua, acho que preciso ter realmente uma opinião sobre Harry Potter, seja ela positiva ou negativa. Isso faz mais ou menos uns dois anos e aí eu fui amadurecendo essa ideia, porque afinal são sete livros e, enfim, o medo de não gostar também. Mas chegou esse ano e eu comprei o primeiro livro, no comecinho do ano, e falei, bom, em 2017 até dezembro eu quero terminar a saga Harry Potter. Então eu comecei a ler A Pedra Filosofal com medo, porque eu tenho amigas que são muito Potterheads e eu acho que se eu não gostasse eu seria banida dos grupos. Mas deu tudo certo, continuo participando dos grupos e agora a gente tem mais um assunto que é Harry Potter. E o que eu acho mais legal sobre A Pedra Filosofal é que você conhece o mundo dos bruxos com Harry Potter, né? Porque antes ele nem sabia que ele era bruxo, ele não sabia da verdadeira história, então você conhece tudo isso com ele, não é ele te contando, é você conhecendo com ele. E eu acho que isso foi uma sacada muito legal pra você realmente se sentir parte da história e não, tipo, ser jogado dentro da história. Bom, e aí depois veio A Câmara Secreta, que muita gente diz que é o menos preferido, menos preferido porque eu acho que não tem como odiar nenhum. Mas, enfim, e também é o que eu menos gosto porque foi a leitura mais difícil pra mim, mais arrastada, enfim. Mas ele eu acho que é dividido em duas partes, né? A primeira que é chata e a segunda que é muito boa e compensa. E foi nesse livro também que eu comecei a perceber que a J.K. Rowling tava já criando um terreno pra coisas que iam acontecer, sei lá, no final da história. Claro que eu não sabia exatamente o que era, mas depois a gente descobre que o diário que possuiu a Gina não era só um diário do Tom Riddle, o Voldemort. Era, na verdade, uma horcrux. Então eu acho que ela já consegue deixar pistas de que tudo nessa história merece atenção porque tudo vai fazer sentido em algum ponto. Bom, o terceiro livro é O Prisioneiro de Azkaban. Muita gente gosta muito desse livro. Eu tô falando isso porque teve um post no Instagram que eu perguntei pras pessoas qual era o livro preferido delas da série e muita gente falou que era O Prisioneiro de Azkaban. Não é o meu, eu gosto, porque eu acho que foi o primeiro livro que realmente me surpreendeu que eu senti que tava mudando um pouco a história, mas não é o meu preferido. A primeira metade dele também foi bem difícil de ler, mas a segunda é muito boa e quando você descobre que o Sirius Black não é mau, ele é, na verdade, bom e é o padrinho do Harry, eu acho que toda a história ganha um novo sentido e faz tudo valer a pena. Então, apesar de não ter gostado tanto da primeira metade, gosto muito do resto do livro e acho que O Prisioneiro de Azkaban é um dos momentos em que a história ganha novos contornos. Bom, Cálice de Fogo, que é o quarto livro, eu não tava empolgada pra ler esse livro porque também naquela enquete que eu fiz no Instagram, algumas pessoas disseram que não gostam desse livro. Então eu comecei, e ele é grande, né, eu não gosto de livro grande, então eu já comecei com um pouco de preguiça. Mas pra minha surpresa, eu fui envolvida desde o começo do livro por causa do Tornado de Bruxo, provavelmente, mas eu achei tudo muito legal, muito gostoso de ler, muito fácil de ler, que é uma coisa que os outros três livros, apesar de pequenos, não tinham sido, não tinham sido fáceis de ler, era uma letra um pouco mais arrastada e tal. E O Cálice de Fogo, eu acho que ele tem um ritmo legal. E nesse livro, por exemplo, eu pensei muito assim, ah, mas por que que o Harry foi escolhido sem ter colocado o nome no Cálice de Fogo? E aí no final você descobre que na verdade era uma armadilha que deu certo, de certa forma, porque era pra ele ser pelo, pra pegar o sangue, e trazer o Voldemort de volta. Então eu acho que aí a J.K. mostra que nada por acaso nesse livro, nessa história, em que tudo tem um significado por trás, que realmente essa história de guerra entre Harry e Voldemort é uma coisa, é uma teoria da conspiração, de certa forma. Porque o Ministério da Magia tá envolvido, Hogwarts tá envolvida, os Comensais da Morte, que ainda não voltaram, também estão envolvidos de alguma forma. Então eu acho que nesse livro fica claro como tudo tá interligado, como realmente é uma guerra e não uma batalha entre os dois. Pra mim, O Cálice de Fogo é um grande divisor de águas na série Harry Potter, porque é onde eu acho que... Bom, primeiro porque ele acaba com a volta de verdade do Lorde das Trevas, então realmente abre as portas pra essa guerra entre bem e mal. Mas eu acho que... Eu não sei, eu fiquei muito surpresa com a morte do Cedrico, ou Cedric, pra quem leu inglês, e eu acho que esse é um momento em que você realmente percebe que a história, que os livros, daí pra frente, não são mais uma história infantil-juvenil. Ela ganha novos contornos, primeiro também por causa da idade dos personagens, que eles estão crescendo, evoluindo, mas pela complexidade da trama e pela gravidade das coisas que acontecem, né? Eu sabia, óbvio, que muita gente morria em Harry Potter, mas eu não tava esperando isso nesse livro. Eu fiquei muito chocada, fiquei muito mal, chorei. E é por isso que eu acho que ele realmente divide a série entre os livros bobinhos, que são os três primeiros e metade do Cálice de Fogo, e os outros que são onde as coisas realmente acontecem, onde o bicho realmente pega e onde a gente começa a descobrir o porquê de tudo. Bom, A Ordem da Fênix eu acho que é o livro mais complexo de todos e o mais diferente, no sentido de que ele foca nos jogos políticos, né? Então, tem pouca ação, na verdade, não tem muita aventura, mas eu acho que ele é um livro muito interessante justamente por isso, porque ele é muito sutil, as coisas todas acontecem no detalhe, e eu acho que isso pode até ser visto como uma alusão aos jogos políticos, que são muito fortes em Harry Potter, que às vezes a gente não percebe, mas que nesse livro fica muito claro. Além disso, eu acho que algumas coisas se destacam, acho que nesse livro a gente tem muitas revelações, né? Principalmente no final, e também novas perguntas, claro. Eu acho que a J.K. consegue dar um toque de realidade pra história quando ela mostra que o Harry tá insuportável nesse livro, né? Eu acho que isso torna a história muito mais real, porque, imagina, a pessoa tem 15 anos, né? E olha pelo que ela tá passando. Tipo, seria muito chato, na verdade, se ela não fosse irritante em algum momento. Então, eu acho que é muito legal a gente ver esse outro lado do Harry, ver como ele tá estressado, como ele tá desconfiando de tudo, porque eu acho que isso é mais do que natural nessa situação. Bom, então ele não tem muita ação, mas também quando tem, pá! Que é no final, quando ele está na sala das profecias, e tudo começa a acontecer, e enfim, você acha que todo mundo vai morrer, porque eu já sabia que muita gente morria, enfim. Mas no fim, nada acontece. Bom, desde o começo eu sabia que o Dumbledore morria, então eu imaginava que era mais pro final, mas quando começou a batalha entre ele e o Voldemort, lá no Ministério da Magia, eu fiquei desesperada. Mas enfim, nada aconteceu, e eu só fiquei chorando mesmo com a morte do Sirius Black, que foi muito triste. E eu acho que pior do que a morte do Sirius, em questão, é a reação do Harry à morte dele. Né? É muito triste. Porque daí ele começa a se sentir sozinho na vida, como se ele não tivesse mais ninguém, enfim, é complicado. E uma coisa que eu gostei muito nesse livro, eu acho que, na verdade, Harry Potter, a saga inteira, ela é sobre amizade, sobre lealdade, ela não é sobre bruxaria, sobre magia, ela é sobre amizade. E eu acho que, em todos isso, fica muito claro, mas eu acho que em A Orle da Fênix é um dos livros que você mais percebe isso, principalmente quando todos resolvem, o Neville, a Luna, o Hermione, o Rony, todos eles decidem ir com o Harry pro Ministério, e realmente travar uma batalha que não é deles, né? Então, eu gosto muito dessa parte, acho que ela significa muito pra história, e depois, quando eles conseguem fugir ali da Sala das Profecias, eles são socorridos pela Ordem da Fênix, e eu acho que isso deixa ainda mais claro todo esse companheirismo. E aí A Orle da Fênix A Orle da Fênix O que é isso?